Falando em Paulo Guedes, ele estava sumido, né, Helena? Estava quietinho, estava escondido, né? Ele que era o super-ministro, o posto piranha. Hoje ele reapareceu, teve um bate-boca com um sindicalista, justamente sobre essa questão da Petrobras. Posso pedir sua licença só para rodar um trechinho? É um vídeo muito curto, que é a reação do Paulo Guedes, que estava aqui na matéria do 247 e no nosso Twitter também. Deixa eu colocar aqui na tela, rapidinho. Vamos colocar aqui o som. Aqui está o meu primeiro ato com o Ministro de Minas e Energia. A solicitação formal para que se iniciem os recursos que dizem o começo do processo de desestatização da TPSA e da Petrobras. Espero, no nosso bom futuro, espero que isso seja o período mais rápido de tempo possível. Nós temos essa resolução pronta e levamos para o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinar esse decreto e começar esse processo aguardado pelo povo brasileiro e a libertação do povo do brasileiro contra os monopólios. Muito obrigado! um abraço, ministro! Muito obrigado, ministro! Um abraço, ministro! Um abraço, ministro! E nós vamos dar sequência aos justiços para potenciar e depois, então, votar essa pessoa. Eu queria que, quando soubesse, que nós sempre respeitamos, quando a democracia, nós respeitamos os respeitores. Quando alguém, eu não quero falar de quem roubou a Petrobras, assaltou a Petrobras durante anos, roubaram, foram moderados. Eu não quero falar isso. Eu quero simplesmente receber um programa de governo, que tem uns 60 milhões de contos, receber aqui um pedido do homem de China também de encaminhar o processo. Obrigado. Ele está encampando, né? Ele está encampando, Helena, a ideia. Quer dizer, é um factóide construído, então, a seis mãos, né? Bolsonaro, Paulo Guedes e Sachida, né? Eu acho que até mais, né? Eu adoraria saber de quem foi a ideia básica, né? E quem vai ser o considerado responsável pelo fracasso dessa operação, porque, nitidamente, ela vai ser um tiro no pé da companhia do Bolsonaro. Mas você viu ali, Guedes também é um ministro político, também é um ministro em atividade eleitoral para o chefe, assim como o Sachida, que ele colocou lá no Ministério da Economia, no Ministério das Minhas Energias, perdão, a economia é o dele. O que a gente estava falando? O Guedes estava sumido, porque nos últimos dias, coitado, ele teve Covid, né? Mas antes disso, ele já estava, porque ele estava num confronto com o Centrão, e o Centrão foi tirando poderes dele, foi tirando poderes, foi atropelando, e ele ficou muito mais, muito menor, né? Do que era. Agora, eu acho que ele teve a oportunidade de agradar o chefe com essa jogada do Sachida, né? De privatização da Petrobras. Mas por que eu acho que isso aí vai ser tirando o pé? Um, porque para o eleitor, de um modo geral, a maioria da população brasileira, eu acho que vai ser feita pesquisa sobre isso, mas a maioria da população brasileira considera a Petrobras um patrimônio, um símbolo da soberania do Brasil. Então, eu não acho que a maioria do eleitorado concorde com a venda da Petrobras. Eu acho que o Lula, inclusive, vai entrar de sola nisso na campanha. Então, e o Bolsonaro, na hora em que ele diz que vende a Petrobras, por quê? Para fugir da acusação principal, que é o aumento dos combustíveis no governo dele e a falta de capacidade, de coragem ou de controle dele de ir lá e mudar a política de preço da Petrobras. Então, ele fica fazendo subterfúgios, mas ele não vai conseguir convencer o eleitor nem de que, olha, nem vendendo a Petrobras o preço do combustível vai baixar. Claro que não. Se você vender a Petrobras para iniciativa privada, os novos donos da Petrobras, eles vão querer cada vez mais manter essa política que dá lucros fabulosos, dividendos fabulosos aos seus proprietários. Então, não há chance de você mexer nessa questão de preços da Petrobras, não há nenhum sinal de que você conseguirá reduzir o reajuste dos combustíveis, acabar com a paridade internacional vendendo a Petrobras.